E aí pessoal tudo bem e olha aqui o nosso pezinho de abacate essa planta ela é uma farmácia viva e ela pode ajudar em muitos problemas ela pode auxiliar na obesidade nas convulsões infecções urinárias na arteriosclerose ela ajuda na diabetes então é uma planta fantástica mas eu quero falar para vocês do uso das suas folhas e para um problema específico que é o problema de convulsão da epilepsia muitas pessoas me pediram para ajudar com esse problema e eu quero apresentar para vocês uma planta muito eficiente para esse problema foi feito pesquisas em vivo com animais e foi comparado o diazepam com a folha de abacate o extrato feito das folhas do abacateiro e o resultado foi impressionante o resultado foi igual os animais que usaram o extrato da folha abacateiro e os animais que usaram o diazepam tiveram um resultado igual então para esse problema a folha de abacate é muito é muito eficiente eu tenho um sobrinho que nasceu com síndrome de oeste e desde o seu nascimento ele sofre muito e sua família sofre também dava convulsões muito forte nele faltava o ar e ele quase morria cada vez que dava convulsão aí eles me pediram ajuda nós fizemos para ele uma nova tintura e de folha de abacate porque é uma planta muito segura e ele começou a usar e esses dias eles veio nos visitar e estava contando que as convulsões estão muito mais espaçadas e muito mais fracas já não dá com a mesma intensidade melhorou muito e pediram para mim fazer uma nova tintura para eles eu fico muito feliz em ver que uma planta pode resolver um problema tão sério às vezes nós não damos o devido valor para uma planta mas faça um teste você se você precisa faça um teste pode usar folhas folhas sadias de abacate folhas secas ou folhas verdes faça a dose dobrada a dose padrão nós usamos uma uma colher de planta picada para uma xícara de água mas agora como é um problema sério uma planta muito segura você pode usar duas colheres de planta picada para uma xícara d'água fazer três a quatro vezes por dia três ou quatro xícaras por dia tenho certeza eu tenho certeza que vai melhorar muito esse problema tá bom faz um teste cada organismo reage de uma maneira mas querendo Deus ela pode te ajudar muito e você pode sofrer muito menos tá bom pessoal essa é minha dica de hoje folhas de abacate comparado ao diazepam é impressionante mas é uma realidade e eu sou testemunha disso